. 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 E aí, Yari? Tá usando cola, Yari, pelo amor de Deus Meu filho, arramos mesmo, meu filho Pichota nesse cara Vai fazer o que não sabe Se não dá esse brilho, a bola vai ter que pegar você pra não Que aí vem, faz isso Que aí vem, faz isso Mas os trocos, pode pegar que tamo junto E a bola tá com a linha da boca 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 Não, quem vem tá com a linha da boca E aqui sai, sai, né? Você vai pra pichota, você vai pra um braço Você vai pra pichota, porque os braços que tem Tá com a linha da boca Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Nó, porra, porra Porra, porra Porra Porra, porra Meu nome Ele cagou esse que pôr, puxa, ele não foi não sei não É mesmo, velho Eu não sei, eu não lembro de ficar o 4, mas ele eu não sei É mesmo . 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 O que é isso? Parece que é bordo Não vai ficar de boa, deixa eu ver Não vai ficar de boa Qual é o frio? Qual é o frio? Qual é o frio? Uma água de uísque Uma água de uísque Uma água de uísque Uma água de uísque Na hora tá bem É o frio É o frio É o frio Aí tem um foio aí Pra vocês pôr Ah, é! É o frio É o frio Isso aqui! É o frio É o frio Não tem 5 coras Nefos Então Eu tenho ainda Eu tenho a mesma cor que não gostou de dizer Nunca fico torneio Eu tenho 5 coras nessa cor Nunca fico torneio A pessoa é mesmo Eu vou jogar no torneio Eu não tenho que jogar Eu não tenho que jogar nessa cor Já não vou jogar Agora não vejo Agora não é fora de resina É sempre bom beber uma água Eu bebo sempre Eu já bebo isso Sem as vezes você tem que beber água É isso Se você beber uma laquinha doce Deve me arrumar Por exemplo Eu não tenho nem o que me explicar Tem que ter que beber Tem que ter que beber Tem que ter que beber 8 e 2 8 e 2 É assim Meu velho vai ser atento Eu vou com 75 Eu vou com 75 Eu vou com 65 Eu vou com 75 Eu vou com 75 O que o que o João Ela está lá Eu vou com 75 Eu vou com 78 Eu vou com 32 Eu vou com 66 Eu vou com 70 Eu vou com 72 Eu vou com 68 Vocês Eu vou com 83 A gente passa no 12 Está errada aí pra mim Não, tem 4 Não, tem, não são 4 O que pra fazer? 72 tem que ser 3 Se for 62, fazer 4 4 de chave São 1 de 4, tá 16 Então tem 72, não tem 16 Você tem que fechar com 3 Por quê? Só que tem que fazer isso aí, eu não vou jogar mais porque o cara não vem Não vem pra mim Não, você ganhou de novo Não, você ganhou de novo Tem que classificar, dois vendedores Não, 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 não E você disse que não ganhado, cara Eu ganhei nenhum, porque não ganhou Se você ganhar, você tá classificado pra outra chave Entendeu? Ele ficou no ganhando Você tem que ganhar pra classificar Não, eu não vou perder Se eu perder, você sai O que você ganha agora mesmo? Você tá classificado Não, porque tem três, você já ganhou de novo Aqui que não veio É Todo mundo jogou porque aqui não veio Você jogou porque você ganhou uma Você tá classificado Você tem que ganhar duas Você tem que ganhar duas pra classificar Você tem que ganhar duas Você tem que ganhar duas Você tem que ganhar duas Uhul Vai, velho Vai, velho Vá, velho Vai, velho Vá, velho Ei Oh rapaz, é brincadeira É, é brincadeira É, é brincadeira Ó Peguei galinha agora Depois já saiu lá de novo, soltei já Esse tom, esse tom da sorte, viu A bola na boca, na boca caindo Tira a sua, tira a sua Tira a sua, tira a sua Tira a sua Tira a sua Tira a sua Ah, tira Tira a sua Vamos lá Daí, nós vamos dar Um bom Bota Tris Desde oin O Lado é 0-0 cinco mil e o Zé tem uma програмma no meio da TV, mas tudo muitoival do país Igual por aqui também Embora esse jogo... É os animais meus que te levaram na... Que eu vou colocar fotos ali Oi... Como que ficou vendo? Eles? Eu não achei eu, cara Domingo passando... Eu lembro se eu vou levar para deslocar Eles tomam uma ala para eu pagar Parando com uma seta Se eu botar 10 pontos, 20 pontos Ele é 10 pontos, 20, 30, 40... Ah, adianta... Temos que ir para deslocar Onde está tudo no preço Rápido Criar São 1,5 mil São 2,5 mil São 1,5 mil São 1,5 mil São 2,5 mil São 1,5 mil São 1,5 mil São 1,5 mil São 1 mil Porque eles tão intensivos, você precisa algo... Não sei o que eu tiver Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Atenção, né? Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Vamos abrir logo uma foto Bora, vamos abrir logo uma foto Obrigado O que é isso? 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 O que é isso?